Se você, mãe de uma criança, convive com o seu filho e, em nome dele, recebe a pensão alimentícia do pai, e, em determinadas situações, o pai não vem pagando a pensão alimentícia, você poderá ou não impedir que o pai visite o seu filho? A resposta para esse questionamento é que não. Ou seja, a mãe que convive com o seu filho não pode impedir o direito de convivência do filho para com o pai pelo fato de que o pai está devendo a pensão alimentícia. São dois institutos diferentes. O primeiro deles, o Instituto das Visitas, que garante exatamente o direito de convivência do pai e também um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao filho, de corretamente conviver com o seu genitor. O outro instituto é exatamente o da pensão alimentícia. E, em casos de atraso, existem institutos jurídicos adequados para se efetuar essa cobrança, que consistem exatamente em ações de execução ou cumprimentos de sentença sob dois ritos. O rito da penhora, que é exatamente a busca por bens penhoráveis do devedor de alimentos para que possa, dessa forma, saudar a dívida. Ou então, o rito conhecido como a prisão civil de alimentos, que consiste exatamente na prisão civil do devedor de alimentos em relação às três últimas parcelas mensais. Se você está inserido em alguma dessas situações por nós retratadas, procure a defensoria pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-la.